O rock é um estilo musical composto por várias influências que são até mesmo antagônicas, mas com o mesmo propósito original de lutar pela liberdade de expressão. Agora, você sabe a origem do Dia Mundial do Rock? Exatamente no dia 13 de julho de 1985 houve um grande evento chamado Live Aid, um show simultâneo em Londres, na Inglaterra e na Filadélfia e nos Estados Unidos, com o objetivo principal de conscientizar a população mundial sobre a drástica pobreza e a fome na Etiópia. E contou com nomes como The Rule, Lady Zeppelin, Dire Straits, Madonna, Queen, David Bowie, Billie King e Rolling Stones. O show foi transmitido ao vivo para diversos países e, na ocasião, o cantor e baterista Phil Collins propôs que o dia 13 de julho fosse lembrado como o Dia Mundial do Rock, data em que, curiosamente, o Brasil é o país que mais comemora. Mas foi nos anos 80 que o rock nacional teve a sua era de ouro. Neto Vila Rica integra a banda Cine Hollywood e vê o movimento rock'n'roll como um grito de liberdade. É o ideal de uma geração que diz, chegou a hora e a vez de botar para fora, jogar para fora, falar o que está sentindo, falar o que está pensando, de mostrar como quer se vestir, de como quer escrever e como quer cantar, sair dessa forma que até então era imposta pelo clássico, pelaquela estrutura cultural muito bem firme e fixa. No Piauí, há mais de três décadas, o músico Edivaldo Nascimento é a maior referência do rock'n'roll. André de Souza, Narguile Hidromecânico, Avalon, Fronteiras Blues, Neandertais Band, Radiofônicos, Artistas de Ontem e de Hoje, que vem marcando território nesse grande universo do rock no Piauí e que abarca muitos outros estilos. O rock tem as suas divisões e uma delas é o metal, que no Piauí teve a sua história contada pelo publicitário piauiense Eric Miranda. O documentário Aridez começa mostrando o surgimento da banda Vênus, ainda no ano de 1982, e que rompeu a barreira do silêncio alternativo que existia na cena terezinense. E alguns anos depois encabeçou o Setembro Rock, que foi o primeiro festival de metal realizado aqui no estado do Piauí, tempo também que surgiu a banda Avalon e o Megaretz. Os dois grupos gravaram um LP para a Cogumelo Records, gravadora que lançou também o primeiro disco da banda Sepultura. Nos dias atuais, o blues rock da Bulldog Jack tem sido uma referência da produção musical local. Rock and roll são dois verbos, to rock e to roll. To rock significa balançar, to roll significa rolar, rebolar, que era justamente o que o ritmo proporcionava, fazia os adolescentes pirarem, rebolando, dançando. O engraçado é que o nome rock and roll foi dado justamente para tirar a associação do blues, que era visto como a música do diabo, né? Nos dias de hoje a gente sabe bem onde essa história foi parar. É isso aí, dia 13 de julho, dia do rock and roll, long live to rock and roll. Se você está pensando que não vai ter comemoração, é o seguinte, é só seguir as lives que vão acontecer tanto neste dia 13, como durante toda a semana, comemorando o dia ou a semana do rock mundial. Hoje, por exemplo, a partir das 19h30, tem live, hoje é dia de rock, uma promoção do Conselho Estadual de Cultura, e que vai ser exibido pela TV Garrincha em todas as plataformas, e também terá a exibição no sábado, no domingo, aqui pela TV Assembleia. Feliz dia do rock para vocês!